Olá meninos e meninas tudo bem com vocês? Essa é a Isabel e aqui é o canal do meu querido pai Roberto e hoje no vídeo anterior eu tinha mostrado que mas eu só tinha duas LOLs agora eu tenho uma coleção muito maior então hoje eu vou querer mostrar para vocês é claro que eu continuei ficando com aquelas duas LOLs a diabinha e aquela mini da melancia vocês lembram? Ah e se inscreva no canal e deixe seu like hoje vai ter uma meta a meta vai ser 20 mil likes se a gente tiver um 20 mil likes eu vou fazer um vídeo mostrando minha coleção de zoiudos vamos ver gente essa daqui é a primeira que tá louca eu vou mostrar essa é a geniazinha ela não é fofinha eu também tenho essa aqui também essa geniazinha e essa geniazinha eu tenho eu tenho três repetidas é muito né se vocês conseguirem bater 30 mil 20 mil likes se vocês um dia quando no futuro talvez um dia eu conheça você que tá assistindo aí e talvez eu possa dar uma dessa LOLs é esse barulho aqui porque a minha mãe tá conversando aqui então ó a próxima LOL é a próxima LOL é a Splash Queen gente ela é ultra rara a próxima LOL é essa daqui que eu esqueci o nome mas ó deixa aí nos comentários qual o nome dessa daqui que eu esqueci essa daqui é essa daqui é a Midnight essa bolsinha é um acessório que eu coloquei mas essa é a Midnight a Malol que eu comprei essa daqui essa não veio com nome se vocês um de vocês souberem me avisem mas eu chamo ela da menininha da baladinha essa daqui é essa daqui eu chamo da eu chamo que é irmã dela da irmã dela sei lá que eu te mostrei ela também tá comigo uma roupa do Despacito assim e eu chamo ela de menina do Despacito eu também não esqueci o nome dela então me avisem essa daqui essa daqui é a menina do Hip Hop é outra boneca que eu tenho essa daqui é a Geniazinha essa daqui é a Space que eu mostrei no vídeo anterior essa daqui veio junto com aquela menina da baladinha essa daqui eu chamo da menina super heroína próxima 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 mais uma vez a outra Geniazinha essa daqui é a coelhinha a mais fofinha que eu tenho ela é muito peludinha esse daqui é o Shopkins meu que eu vou reparar aqui essa daqui é a cachorrinha da Rocker essa daqui é a da Teacher's Pet Essas daqui eu vou mostrar uma por uma olha vou mostrar na mão essa daqui eu esqueci o nome gente me avisem qual é o nome dela só que eu acho que ela traz para o Palmeiras que quando ela fica na água ela fica verde gente essa daqui é a bebezinha da Rocker olha que coisa mais fofa essa daqui é a irmãzinha dessa daqui é a irmãzinha dessa ó elas não são parecidas ó essa daqui ela veio sentadinha dentro de um anel essa daqui é a irmãzinha essa daqui é a irmãzinha essa daqui é a irmãzinha são muito parecidas e aquela que eu mostrei no vídeo anterior a menininha deu aquela melancinha e aí e oi tudo bem YouTube deixa seu like porque esse vídeo tá muito legal volta aqui lembra da sua melancia Gente, o vídeo foi meio curtinho, eu sei Mas da próxima vez, eu prometo que vai ser mais longo É que agora tá de noite, então daqui a pouco eu tô indo dormir Eu tenho horário pra escola Eu acordo às 6 horas da manhã Talvez de dia eu faça, no sábado eu faço 50 fatos sobre mim Beijo, Unicorn News